Saudações, eu não sei se eu fico mais feliz pelo lançamento do livro ou por vocês estarem aqui, né? Eu quero falar pra vocês, é tão mágico ver que as pessoas que você ama estão aqui. É muito emocionante, de verdade. Então, esse livro tem uma história muito bonita. Como todos. Cada um aqui é autor da sua própria história. E todos nós somos capazes de fazer a nossa história. Desde pequena, vou retornar aqui, vou contar um pouco da minha história. Desde pequena, eu fui uma criança muito celebre. Uma criança... vou sair daqui que eu não gosto de coisa muito formal, não. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e sempre me achei muito diferente das outras pessoas. Mas era diferente porque às vezes eu me sentia desalocada. Enquanto as crianças brincavam de pica, de come, come, pega, pega, eu ficava de longe, observando, pensando por que o sol nascia assim, por que existiam as estrelas. Então, eu sempre tive uma mente muito acuada, uma mente muito alento. Eu creio que todos nós temos um pouco disso, né? Mas eu sempre fui essa menina muito curiosa, desde pequena. E mamãe nunca precisou dizer assim, Tamara, vai estudar? A escola, para mim, era meu refúgio. Era o lugar onde eu me sentia feliz. Onde eu me sentia realizada porque ali eu me encontrava. Eu me identificava com aquele ambiente. O ambiente de conhecimento, né? O ambiente que ia trazer as respostas que eu tanto fazia a mim mesma, né? E hoje poder ser professora, morar nessa cidade onde eu me criei, para mim é um privilégio. E estar hoje com pessoas que fizeram parte da minha infância, e hoje eu trabalho com grande parte dessas pessoas que também foram meus professores, é um privilégio. Então, a palavra de hoje é garra e dama. Eu sou muito grata, grata a Deus por tudo que Ele fez e vem fazendo a minha vida, né? Escrever um livro não é fácil. Aí muita gente perguntava, Tamara, mas como é que você arranja o tempo para escrever um livro? Trabalhando quase três horários, né? Mas é algo espiritual. Já fazia um tempo, desde pequena, eu gostava de escrever e tinha uns caderninhos. Até hoje eu tenho alguns caderninhos de escrita. Mas foi um ensino fundamental. Teve uma pessoa, que talvez ele nem saiba a importância que esse professor teve na minha vida. Mas até hoje eu considero ele como um professor, um amigo, que é a Liva Nilson. Edivan Nilson nem sabe, mas foi ele que me sentiu a ler. Foi ele, eu nunca me esqueço. Eu fazia oitaco ano. E aqui também está na minha cidade muito pacata. As pessoas não sabiam o que era ler, né? Não tinha uma educação tão avançada, não eram instruídas, enfim. Mas, Edivan Nilson me apresentou uma escritora. Ele sempre gostou de literatura, ele sempre gostou de ler e trouxe para os alunos. E ele trouxe um projeto da escritora Clarice Lispector, né? Que é uma escritora que eu amo, ela de paixão, sou fã até hoje, inclusive me inspiro. E a partir...